Olha aí meus amigos, estou com o poeta aqui, Josué do Crispim, ele vai fazer um verso em inglês com esse serviço aqui e depois vai dizer o que é que diz o verso com esse serviço que está sendo feito aqui no alto, diga aí Josué, o verso faça inglês primeiro escuta o verso em inglês que ele vai fazer está pensando aqui vai sair agora já era da matinha, já disse vou na cidade a madeira, eu vou fazer a cidade mas me fiz a caralhada ali, ali é o olhar ali a lenda que veio de direita já fiz o pulo com a lenda já fiz tudo pulando, já fiz tudo pulando eita poeta, agora diga o que é que disse o verso arrancaram a madeira e me deixaram se estriar está vendo? não sei o que é que vou fazer para o povo apreciar tudo é normalidade mas vai ter que deixar de saudade o poeta forte menino selo josé, crispinho rei poeta inglês vai ver se é inglês assim na hora valeu poeta então, vamos lá